Fala galera, são os Androids de Game, é quem fala com vocês, sou o Robson, galera, começando mais um vídeo do canal. E manos, hoje eu trouxe pra vocês a minha primeira gameplay no Hurlis of Survival 2.0. Pois é, é o que tem de lançamento pra hoje, tá? Novo jogo da NetEasy. E por se tratar de um Hurlis of Survival 2.0, a galera poderia imaginar, poxa, é uma evolução, né, do primeiro Hurlis of Survival. Pode ser o que a Crafton fez com o PUBG New State, que é uma evolução do PUBG Mobile. Só que não, cara, nesse caso aqui, é uma involução, acho que é assim que se pronuncia, né, não sei. Que basicamente, ao invés do jogo progredir, ele regrediu, irmão. Em questão de gráfico, em questão de controle, tanto que se a gente vier aqui nas configurações e vier aqui em custom, não tem como customizar o controle, tá? A gente tem que jogar com a jogabilidade que o próprio jogo traz de padrão e não tem como alterar isso. Sendo que no Hurlis of Survival principal tinha como mudar isso. Mas, beleza, né? Bora lá. Galera, esse jogo aqui é no estilo Escape from Tarkov, tá? É mais uma tentativa da NetEasy, assim como foi com Badlanders, assim como está sendo com Lost Light, de ter o seu próprio Escape from Tarkov Mobile. E esse aqui fracassa miseravelmente de tantas maneiras que eu não sei nem explicar. Porém, bora startar aqui pra mostrar pra vocês do que esse jogo é capaz, tá? Tem quatro mapas que a gente pode escolher logo de cara. O Arsenal, que é o mapa que basicamente o jogo trata como tutorial, né? Pra nos dar uma base de como que o jogo funciona. E outros três mapas, o Cargo, o Guile, o Guile Bay no caso, né? Deixa eu voltar aqui, que voltei demais. E também a Península Hotel. Porém, bora jogar aqui o Cargo porque é o maior mapa disponível aqui dentro desse modo, né? Então, bora confirmar aqui e startar. E só vamos. Bom, vamos lá, galera. Estamos aqui, começo da partida. Eita. Por um momento eu achei que tinha não dado respawn nas minhas costas aqui, mano. Enfim. Aqui é o Realizar Survival 2.0, galera. Onde a gente não pode personalizar o Rude, tá? Eu vou mostrar pra vocês mais uma vez que nem aqui dentro do jogo pode mudar. Aqui tá o mapa. Bora ver que nas customizações, custom, ó. Não pode alterar, tá? Não pode alterar. Deixa eu ver se esse assist mod aqui dá pra alterar. Também não dá. Então, bora com o modo clássico mesmo, que é o que eu prefiro. E é isso aí, cara. Primeiro, vou ter que jogar um jogo com jogabilidade completamente tosca, que o próprio jogo proporciona. Com gráfico de 2018. Deixa eu ver se a ambientação se move. É, se move, vai. O mato se move, ó. Dá pra ver. Porém, poxa. Qual foi a notícia? Custava melhorar o jogo, tá ligado? Porque, assim, pros padrões de 2017 e 2018, esse jogo aqui é maravilhoso, tá? Pros padrões de 2017 e 2018, em questão de Battle Royale, não de questão de Escape from Tarkov. Esse jogo seria maravilhoso. Porém, cara, estamos em 2022, cara. Evoluía o jogo. Trazia um Battle Royale com gráfico de Lost Light, tá ligado? Botava o nome de Hallys of Survival, porém, mudava algumas questões. Mas não, que é fazer um jogo no estilo Escape from Tarkov que ela mesmo já desenvolveu milhares, tá? Então, como eu falei no vídeo passado, ela compete contra ela mesmo, cara. Ela não compete contra a Tencent, tá ligado? Porque o jogo da Tencent com esse estilo aqui ainda tá lá na China. Ela compete contra ela mesmo, porque os únicos jogos nesse estilo são dela. Mas beleza, né? Ó, basicamente, o propósito de jogos como esse é fugir, né? A gente tem três locais que a gente pode fugir. Tem esse que só falta 7 minutos e 37 pra poder abrir, né? É o local de fuga. Tem esse aqui que falta 9 minutos e 31. E esse aqui que falta 12 minutos e 29, né? Então a gente pode escolher. Alguns geralmente estão fechados, né? Eu acho que esse aqui, inclusive, tá fechado. Que, no caso, é de portiária. Deixa eu ver. É o do meio, né? Que falta 9 minutos. Então eu não sei. Mas bora aí. Aprendendo aos poucos. Cara, olha a textura do bagulho, tá ligado? O carro é extremamente mais alto que eu. Parece que eu tô num mundo onde eu sou um anão, tá ligado? Nada contra, porém, sei lá. Deixa eu aumentar um pouco que a sonarização tá baixa demais. Sendo que já tá no máximo, praticamente. Opa. Sem nem o que é isso aqui. Será que é alguma coisa de flare, algo do tipo desse jogo aqui? Não faço ideia. Ah não, acho que é bom, galera. Eita, poxa. Opa, H98. Caraca, acho que eu não sei se eu pego essa H98, cara. Eu vou pegar, vai. Não vou nem jogar esse jogo mais mesmo. Ó. Aqui é o que seria o penkiller, eu acredito, né? Deixa eu só usar essa... Adrenalina. Caraca, o bicho é muito doido. Olha lá. Tá, poxa. Será que isso aqui é bug? O que é normal isso aqui? Olha aqui. Meu Deus. Tá, poxa, doido. Deixa eu ver. Não posso arrastar pra nenhum canto, né? O que eu poderia jogar fora? Sei lá, vou jogar fora você mesmo. Tchau. Pronto. Bora ver se ele usa rápido também. Ah, não pode usar porque o HP tem 100. Mas beleza. Mas na moral, que joguinho michuruca, viu, cara? Que joguinho michuruca. Assim, o modo FPS não tá disponível ainda, aparentemente. Porque a gente muda aqui, ó, o ângulo. E fala aqui, ó, que eu preciso baixar o modo FPS no lobby. Porém, não tem nenhuma opção de baixar lá no lobby. Então, por mais que tenha o modo FPP nesse jogo aqui, não tem como baixar. Que maravilha, né? Como todo jogo nichilo escrito no Tarkov, aparentemente aqui não tem como... A gente dirigir veículos, né? É tudo na base do pé mesmo. Eu faço mais uma. Já tá cheio a mochila, meu Deus. O que seria isso aqui? Ah, no caso aqui, equipamentos médicos. Não, não tá de bola aqui lá, não. Abaixa, poxa. Agora sim, cara. Isso aqui me mata, tá ligado? Ó, ó esse lagzinho, ó. Se você é play, você é bot aqui por perto. Olha, o jogo pode ser ruim como for, cara. Mas o que me mata é o fato de ele não ter configuração de HUD, mano. Aí, basicamente, a gente precisa jogar com o HUD que o próprio jogo estabelece, tá ligado? Olha, sacanagem. Vou poupar a casinha. Tem que tirar Thompson pra pegar a casa. Ah, a casa já vem com skinzinha. Acho que é skin, né? Não sei. Ah, não. Não é skin, não. É reflexo. O jogo fica dando os travamentos, irmão. Que eu não consigo entender, não, tá? Uma coisa é o New State lagar no meu celular. Laga, não. Dando os travamentinhos e tal. Ué, só quero mirar, irmão. Não posso mirar, ó. O jogo tá bugado. Eu tô clicando aqui no botão de mira. E não tá podendo mirar porque tá falando que o modo FPS não tá disponível. Isso aqui é bug, tá? Porque eu joguei... Aqui, ó. Aqui eu tô mirando agora. Já com a cara eu não posso mirar. É afim mesmo no HUD normal? Não sei. Porque eu tô podendo mirar com essa arma. Beleza, eu tô podendo mirar. Agora com essa aqui eu não posso. Entendeu? Então eu não sei. Esses aqui são os bots, tá, galera? E aí, caramba. Eu tô lascado. Morri. Morremos, galera. É isso aí. É isso mais um vídeo do canal. E tá... Poxa, morri. Será que se eu correr demais eles não atiram, cara? Eu acho que é isso mesmo. Se eu correr eles simplesmente não atiram, cara. Vou usar o jogo aqui. Ué, não usa um dano lá, né? Não usa um dano lá. Não sei se os bichos estão me perseguindo ainda. Acho que não. Acho que não é uma porcaria. Estão me seguindo sim. Ah, não dá tempo nada. Meu Deus do céu. Mas é isso aí, galera. Parabéns, morri pros bots. Não tem nada não, né? Fazer o quê? Mas é isso aí, cara. Esse é o jogo 2.0 do Hullies of Survival, né? No final das contas a gente foge, como vocês já estão ligados. Porém, os bots aqui são overpower mesmo, né? Mas é isso aí. Se quiserem baixar o link de download daqui abaixo na descrição. Eu não vou me dar o trabalho de jogar mais uma partida, gravar mais uma gameplay que eu ganhe e mostre pra vocês, não. Que seja essa aqui mesmo, porque, pelo amor de Deus, galera. Estamos em 2022 e a gente tem um jogo aqui com gráfico e com jogabilidade, sei lá, padrãozona de 2017. Sem nenhuma alteração, tá ligado? Sendo que o jogo se autodenomina 2.0, como se fosse evolução de algo. Sendo que, na verdade, não representa uma evolução, tá ligado? Mas é isso aí. Esses são os meus vídeos do canal. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. E até o próximo vídeo. Valeu.